Olá meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? No Lidraus eu joguei um torneio, né? Uma partida pra lá de interessante, um gambito potopove, né? Um golpe sensacional próprio da posição, eu já joguei isso não sei quantas vezes e de repente eu olho e vi o golpe e até assustei e a pessoa caiu no golpe, o mais importante foi isso, né? Então veja, saí e fui, né? Troquei, ele veio pro gambito potopove, aí eu dei, joguei, só que aqui ele inverteu, né? Ao invés de jogar o H6, ele atacou direto, aí ele jogou o H6, eu joguei, e quando ele jogou, que eu vi o golpe, eu falei, mas gente, é lindo demais e tem grande chance dele cair porque a ideia parece que falta um lance e não falta, né? Parece que o golpe falta um lance e não falta, aí eu peguei e joguei cá, ó, né? Quando eu joguei aqui, ele pegou e jogou, porque parece que essa peça minha tem que estar lá, ó, pra mim dá, dá e dá as duas, né? Só que aí dá lá, ó. Por que que isso não tem na regra russa? Porque na regra russa, como pra cá, ó, na regra russa, toma-se pra cá e não tem o golpe, mas na nossa regra tem, na regra internacional tem, né? Aí tomou duas, eu dei e dei lá e fim triste de amor, ó. Achei lindo e quis compartilhar com vocês, ok? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.